Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa querida 4ª temporada de Stranger Things Galera, a 4ª temporada tá quase chegando pra gente, cara, ela tá quase E uma coisa que vai definir a 4ª temporada está quase chegando pra gente é as gravações dela Pois as gravações estão acontecendo, se você não sabe exatamente As gravações estão acontecendo e, meu amigo, tá enrolando demais Sério, as gravações estão me deixando realmente decepcionado E eu vou conversar tudinho isso aqui com vocês, beleza? Eu vou conversar sobre as gravações, sobre por que ela tá me decepcionando E também quando que as gravações vão acabar Então se você quiser saber mais sobre isso, quer saber qual vai ser a direção que as gravações vão começar a acontecer Então vamos parar de enrolação e bora lá falar sobre as gravações Mas enfim, galera, vamos lá, vou conversar aqui com vocês agora sobre as nossas queridas gravações As gravações, como eu falei pra vocês, estão acontecendo E elas estão acontecendo, galera, há muito tempo E é literalmente há muito tempo, sabe? Estão acontecendo desde, se eu não me engane No começo do ano, do ano passado, exatamente Aí a pandemia aconteceu, né? Aí encerrou as gravações, tá entendendo? Tipo, vocês já paralisaram As gravações foram paralisadas, exatamente Então ficou em ato durante um bom tempo Aí as gravações só voltaram ali no final do mês do ano passado, tá entendendo? Voltou ali pra setembro Por aí, eu não lembro muito bem, é um chute Mas eu tô no final do ano passado, é mais ou menos isso Aí ela tá acontecendo até hoje E galera, eu entendo que também tá acontecendo a pandemia e coisa e tal E papapá no mundo inteiro Mas cara, vamos lá um pouquinho de jornal nacional aqui pra vocês A pandemia meio que já acabou lá nos Estados Unidos, se vocês não sabiam E tem alguns casos assim, mas são muito Gente, mas é muito pouco, é muito pouquinho mesmo Se você for comparar aqui com o Brasil, sabe? Porque lá é muito pouco Tipo, é muito pouco mesmo o caso de pandemia lá E a galera, se eu se mostro, sabe galera? As máscaras, as pessoas não estão usando mais máscaras lá nos Estados Unidos Então, ou seja, lá já tá tudo liberado Tá tudo liberado Então, ou seja, as pessoas, só algumas pessoas estão usando máscaras, tá entendendo? Então, ou seja, gente É, já tá tudo voltando ao normal lá Exatamente, já tá tudo voltando ao normal lá Então, ou seja, gente Pandemia é só se você for pra outro país, tá entendendo? Que ainda esteja Como por exemplo, aqui no Brasil Aqui no Brasil ainda tá acontecendo E os casos assim Ainda são muitos, né? E tem muitas séries e filmes Que já estão terminando as gravações E que já terminaram as gravações Como por exemplo, uma das séries mais difíceis de ser feitas de toda a humanidade The Witcher, exatamente The Witcher, ou eu exagerei Não é uma das séries mais difíceis de ser gravada Mas é uma série difícil de ser gravada Não é uma das mais difíceis Como a gente pode comparar com Game of Thrones Game of Thrones é uma série que Pô, é muito difícil de ser gravada Parece um filme aquilo Mas The Witcher é sim uma série muito difícil de ser gravada Por exemplo, que tem o Henry Cavill Henry Cavill é o lá todo Superman, gente Então, ou seja Entrar esse cara numa agenda É muito difícil E qual é a série que a gente tá querendo que mais lance E que demora tanto pra sair? Spurship Things, exatamente Essa série tá demorando tanto pra sair E eu falei isso agora porque The Witcher Exatamente Já terminou as gravações, ó Há muito tempo, meu amigo Gente É uma raiva que eu tô passando The Witcher terminou primeiro que Spurship Things Olha isso, gente Spurship Things tá demorando muito pra sair Essas gravações Essas gravações estão demorando muito pra terminar E isso que tá dando mais raiva, tá? Entendendo? The Witcher terminou Spurship Things Não Mano, só pra você ter noção Cobra Kai também Cobra Kai as gravações já acabaram Meu Deus do céu Cobra Kai as gravações já acabaram E ainda começou depois de Spurship Things, sabe? Spurship Things já tava sendo gravada Cobra Kai começou depois de Spurship Things 4, né? Aí depois Cobra Kai terminou Meu Deus do céu, cara Tipo Eu sei que se você comparar com Spurship Things Com Cobra Kai É meio que sacanagem, né? Porque Cobra Kai é uma série diferente De ser gravada com Spurship Things Eu sei que Cobra Kai é mais fácil de ser gravado Se você for comparar com Spurship Things É mil vezes mais fácil Mas não tem, tipo, credibilidade Isso, tá entendendo? No meu ponto de vista E também acho que pra muita gente Mano, até Sex Education, tá entendendo? Uma série que dá o Netflix também Já terminou de ser gravada E Spurship Things ainda também Tava sendo gravado no mesmo momento Que Sex Education está sendo gravado Tá entendendo? E Sex Education Aconteceu depois Tá entendendo? E ainda terminou o primeiro de Spurship Things Mano, olha só Um bando de série que tava sendo gravado Um meio que é tudo da Netflix Tá entendendo? Spurship Things Ainda não tem noção gravada Sério, as gravações da parte 4 Tão demorando Em um nível Meu Deus Esplandencialmente Eu nem sei se essa palavra existe Então, ou seja, galera As gravações tão demorando muito E eu vou tentar mais um exemplo aqui pra vocês Ela tem um filmes Filmes Blockbusters Hollywood Marvel Sim, aqueles filmes da Marvel Que super-heróis PPP Sabe aqueles filmes de super-heróis? Então Tem um filme chamado Homem-Aranha No Way Home É um filme Terceiro filme da trilogia Homem-Aranha do Tom Holland Esse filme já terminou de ser gravado Esse Um filme Você está entendendo que é um filme? É um filme, gente É um filme Então, ou seja, gente Se um filme não terminou de ser gravado E Stranger Things não Que, pô, se você for comparar o orçamento De um filme do Homem-Aranha Pro orçamento de uma série da Netflix Que é Stranger Things Não tem nem comparação, né, gente? Então vamos ser sinceros aqui As gravações da 4ª temporada Estão demorando muito Pra ser finalizadas Cara, eu não estou acreditando, cara Que está demorando tanto Pra ser finalizada Eu vou contar aqui pra você Quando, na minha opinião Pode terminar essas gravações Mas antes de eu te contar Peço pra você, ó Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra você continuar conferindo os vídeos De Stranger Things aqui no canal Vídeos sobre notícias Séries E muito mais Então se inscreve aí embaixo Deixa o like também no vídeo, galera Porque tem muita gente Que esquece de deixar o like Então deixa aí Porque deve ajudar muito o canal Mas, enfim, né A minha opinião De quando as, né As gravações podem ser finalizadas É no próximo mês Eu acho que no próximo mês Vai terminar as gravações Eu acho que as gravações Vão terminar em julho Exatamente Eu acho que O meu chute É que as gravações Terminem em julho Porque, mano Na minha opinião Não faz sentido Continuar depois de julho Sério Se continuar depois de julho É enrolação É muita enrolação E, tipo, por mais que Eu fico na cabeça pensando Cara, eu sei que Story of Things É uma série demorada De ser gravada Eu sei que Story of Things É uma série que A galera precisa pensar muito Na hora de gravar Eu sei que Story of Things É uma série que você tem que ter cuidado Porque é a série Que é os ovos de ouro Da Netflix Então, vocês já estão entendendo? É meio que difícil Eu pensar, tipo, de um jeito É... É... Arrogante Tipo, de pensar Caraca, velho Tá demorando muito pra sair? Não, não, não Eu tento entender o lado De Stranger Things Né? Como deve ser difícil De ser gravado E os atores também Estarem lá naquele momento Mas também tem contrato Então, cara O que eu tô tentando dizer É que tá enrolando E... Tá demorando muito Pra ser lançado E eu não tô dizendo Que estão enrolando De propósito Mas eu tô dizendo Que vamos acelerar o passo Netflix Minha Netflix Vamos acelerar o passo Que já tá demorando demais Há quanto tempo A gente tá falando Das gravações Não acaba, velho Não acaba Então, na minha opinião As gravações podem acabar Nesse próximo mês Que é em julho No final de julho Eu acho que acaba Eu quero saber agora De você Qual é o seu chute Você acha que Quantas gravações Vão ser finalizadas Eu quero saber De você, cara Comenta aqui embaixo Pra mim, por favor A sua opinião E passa no meu Instagram Que é esse aí Que tá aparecendo na tela Pra você, ó AndréGusta03, beleza? Que lá eu sempre tô falando Sobre as gravações Por lá E segue lá Se você quiser saber Mais coisas de Stranger Things Muito obrigado Por ver esse vídeo Um forte abraço E... Valeu!